Tem um outro que que vamos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que a gente vai descobrir o sexo do bebê. Este bebezinho que está aqui dentro. Eu estou com dor, o dia inteiro eu tive dor, eu acho que minha bolsa estourou, a gente está indo para o médico para confirmar E eu acho que a Laura está chegando, né? Então... Hoje eu não estou dirigindo São 10h49, 10h50 da noite e a gente está indo para o hospital e a gente vai ver o que vai ter de notícia lá Se eu já vou ficar no hospital ou se foi um alarme falso e a gente está indo para o hospital Aliás, se é um alarme falso e a gente está voltando para casa Se não for alarme falso, a Laura vai ser baladeira Está dando contração? Agora mesmo eu estou tendo Está muito forte? Um pouco Espera então Passou, passou Não, não passou ainda não Acelera ou não acelera? Não, pode ir devagar A gente conseguiu estacionar o carro na rua e estamos indo para o hospital já, estamos bem pertinho aqui a meia quadra E o Maikito ficou dormindo, como já são 11 horas agora, a gente colocou ele para dormir antes de sair de casa Então ele ficou dormindo e a dona Val ficou em casa cuidando dele se ele acordar, mas ele não costuma acordar no meio da noite Amanhã cedo quando ele acordar ela vai cuidar dele e amanhã dependendo do que acontecer eu vou lá buscar a dona Val e o Maikito para vir aqui conhecer a Laura Ou a gente volta hoje também sem a Laura, a gente não está sabendo, né amor, se é alarme falso ou não É, vamos ver o que o Maikito vai falar agora, né, se foi alarme falso, se eu estou com essa dor aqui por outra coisa, né, mas eu estou com dor, né A Claudia está tendo uma contração a cada meia hora mais ou menos, mas está uma contração de leve para moderada, não está muito forte ainda Galera, a Claudia foi examinada e foi confirmada, a bolsa tinha estourado mesmo A gente já está no quarto aqui descansando A Claudia está tendo contrações agora de 10 em 10 minutos já, amor, de 15 em 15, continua Cada 10, agora mesmo vai começar uma Olha lá, uma grávida com contrações também fica no WhatsApp, tá vendo, ó, não é tão ruim assim, ó Estou avisando a família, vai, ó Estou avisando a vovó Stanley Ela está morrendo aqui, já está tendo um treco Já me examinaram, minha bolsa está estourada mesmo E eu estou no quarto aqui porque agora eu estou dilatando, né Eu cheguei aqui com 2 centímetros de dilatação e contrações contínuas Eu estou tendo contrações cada 10, 15 minutos, são muito intensas Se as contrações aumentarem muito, eu tiver muita dor e a dilatação aumentar Vou me levar para a sala de parto Aí se eu quiser me colocam a anestesia ou se não eu continuo aguentando a dor Mas eu vou pedir porque eu não quero sofrer Eu sofri muito com o parto do Marcos, não foi um parto muito bom Então a gente está aqui porque agora eu tenho que esperar, né 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Galera, deu tudo certo, foi muito rápido, cara, foi muito rápido, vocês não tem noção, a Cláudia não precisou tomar nem anestesia epidural, no Brasil acho que fala epidurial, né? Foi questão de 20 minutos que você entrou aqui na sala de parto e ela nasceu, foi muito rápido. Foi muito rápido, é uma dor muito intensa, eu não esperava que acontecesse comigo, eu não esperava. Não dava tempo, a médica falou que não dava mais tempo de colocar anestesia e foi muito rápido. E quando eu fui ver já tava empurrando e saiu assim, sabe? Mas por um lado eu acho que hoje eu penso entre o meu parto do Marcos e o parto da Laura, da gente sentir as contrações e poder controlar a dor e a forma de empurrar. Então na verdade eu consegui controlar mais o meu corpo. Quero agradecer também o carinho de todos, todas as mensagens de, as mensagens positivas. Na verdade acho que me ajudam muito, quero agradecer muito. Agora a Laurinha tá aqui. A Laurinha já tá comendo aqui, ó. Já tá aqui, não para, a boquinha não para de mexer, ó. A minha é gorda. Ela tá vermelhinha, ó. Ela tá coloradinha. Olha lá a boquinha mexendo. Ai, bucha chuda. Ela nasceu com 3,660kg. Eu não sei quantos centímetros ainda, porque eu acho que só amanhã que eles vão fazer isso. Os exames assim, completos nela, só olhar o peso mesmo. E são 4 da manhã, né? Ó galera, agora são 4 e 37. Ela nasceu às 4 em ponto da manhã. A gente tava entrando pela porta do hospital, era umas 11 horas da noite mais ou menos. Então foi muito rápido. A gente foi pra aquele outro quartinho lá que a Cláudia tava começando a ter contração. Saiu de lá porque as contrações ficaram fortes. A gente entrou aqui em questão de 20 minutos aqui na sala de parto, nasceu. Falou, meu, foi muito rápido. É que a gente ficou na comparação do parto do Marcos, né? O do Marcos demorou muito. É, porque a gente veio pro hospital na quinta-feira e eu só tive neném na sexta. O Marcos só nasceu na sexta. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito feliz mesmo. Porque é uma... não tem palavras pra explicar essa experiência. Acho que isso eu vou levar pro resto da minha vida. Comparando os dois partos. Esse parto foi incrível, é uma emoção muito grande. É um sofrimento intenso, mas depois a satisfação é muito grande. Beijo, Marcos. A Laura nasceu. Eu te amo, mamãe. A Laura nasceu. Ela nasceu, Marcos. A Laura? A Laura. Eu te amo. Te amo, meu amor. Te amo, mamãe. Oh, meu Deus do céu, gente. Oh, meu Deus. Abre a mãozinha, abre a mãozinha. Nossa, até suspira, até suspira. Meu Deus do céu. Ai, não acredito, meu Deus do céu, não acredito. Pai, na hora buena, hein? Grazie. É preciosa. Já trouxeram a gente pra outro quarto agora, pra Cláudia descansar. Trocaram a Laura também, ó. Levaram ela pra outra sala, deram banho nela, eu acompanhei tudo. Já colocaram a primeira fralda da vida dela, o colírio também, foi tipo uma pomada, né, que passaram no olho. E colocaram, e deram uma injeção que foi de vitamina K. Deram essas fraldas aqui pra gente também, ó. Se precisar depois. Desde que nasceu também, mamou, mamou, mamou e tá aí relaxada. Todo mundo elogiou ela, falou que ela é muito boazinha. Tomara que seja igual ao Marcos. O médico deu banho nela, ela ficou quietinha. Oh, meu Deus. O médico deu banho nela, ela ficou quietinha.